A sessão extraordinária desta terça-feira foi histórica. Pela primeira vez, a votação foi realizada de forma totalmente virtual, ou seja, com todos os deputados online. Durante a pandemia, haviam sessões híbridas, em que o presidente da Assembleia ficava lá, no plenário 20 de setembro, dentro do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre. Mas, dessa vez, o presidente Adolfo Brito também teve que deixar a sua residência em função das enchentes que atingem Porto Alegre, e buscou um lugar seguro no litoral norte, comandando a sessão plenária de dentro da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Na segunda-feira, dia 6 de maio, nós tivemos que abandonar o apartamento, lá num prédio próximo ao Hospital Mãe de Deus, que a água estava cercando já todo o prédio. Viemos para um apartamento pequeno que temos aqui em Capão da Canoa, e daqui nós estamos gerenciando a situação na presidência da Assembleia Legislativa, contando com uma equipe muito competente, tanto lá na Assembleia, quanto aqui também em Capão da Canoa, para gerenciar todas essas dificuldades que o Estado está passando e que a Assembleia tem que participar em tudo. A sessão plenária extraordinária virtual com votações foi possível de ser realizada graças ao envolvimento de diferentes setores da Assembleia, ligados à Superintendência Geral, Administrativa, Legislativa e de Comunicação. O ambiente virtual desenvolvido em tempo recorde durante a pandemia de 2020, para manter o Parlamento em funcionamento no período de isolamento, foi adaptado e testado para permitir o registro de presenças e os votos dos parlamentares com acesso remoto. Sempre na época da pandemia do Covid foram reuniões virtuais, todas elas, e foi uma tecnologia criada aqui na casa também, naquela época eu também era o diretor-geral. O que nós modificamos agora? A diferença é que naquelas oportunidades o presidente estava na casa, todo o comando estava sendo centralizado na casa. Desta vez o presidente não está na casa e os parlamentares também não estão, por impossibilidade de estarem, ou seja, a Assembleia está impossibilitada de se reunir, mesmo que quisesse, por diversos fatores, por falta de acesso. Para permitir a votação virtual, foi necessária uma construção jurídica para mudar o regimento interno da Assembleia. A construção jurídica foi levada à mesa diretora, que se reuniu virtualmente também semana passada, se transformou essa construção, essa sugestão, numa decisão de mesa diretora, de a partir de então propor ao plenário da casa que se mudasse o regimento para que nas sessões em estado de calamidade e estado de pandemia, declarados pela mesa, assim reconhecidos, as sessões poderiam ser virtuais, com voto e deliberativas plenas. Ou seja, nós quebramos a barreira do físico, nesse momento, para passar a democracia, o Estado, ser representado num ambiente totalmente virtual. Os 55 parlamentares da Assembleia Legislativa, levando a sério e muito civismo, no sentido de buscar aprovar os projetos importantes para encurtar distâncias entre o Estado e a União, e o Estado e também as determinações legais, modificando a legislação para que o Estado possa ter muito mais rapidez na sua eficiência. Além de todos os servidores trabalhando de forma remota, foram mobilizados funcionários que estavam em municípios próximos ao presidente e ao deputado Issur Kock realizou a função de primeiro-secretário para o assessoramento durante a sessão.